Outro destaque na produção de madeira está no município de Vanini, onde uma família, exemplo de sucessão familiar, fez investimentos para agregar valor ao produto e aumentar a renda. Mãos que trabalham juntas. A família de José Jacinto se dedica à produção de madeira no município de Vanini, no Rio Grande do Sul. Faz 30 anos que eu comecei com o florestamento. Não é de um ano para outro que a gente colhe alguma coisa. Primeiros 10 anos a gente não colheu nada. Só que os primeiros que eu plantei que faz 30 anos a gente está colhendo. Pinos e eucaliptos ocupam uma área de 30 hectares, sendo 15 de área própria e 15 hectares arrendados. No começo a gente olha a altura dela, depois agora eu olho o tamanho. Daí quando eu não consigo mais abraçar ela, daí eu derrubo. Os filhos de Jacinto abriram uma empresa para fazer o beneficiamento da madeira e agregar valor ao produto. Nós chegamos numa fase que era para investir alguma coisa na empresa ou largar. Eles tinham terminado o estudo também e eles não queriam abandonar o que eu comecei. Então resolvemos investir uns 250 mil. A gente investiu uns 250 mil. E em 10 anos para pagar, graças a Deus conseguimos 150 mil de financiamento em 10 anos. Juro 2% por ano. A gente está pagando 15 mil por ano. E pelo menos eles têm o salário deles. E esse ano, o ano passado, nós tínhamos dois empregados. E resolvemos esse ano fazer diferente. Vamos trabalhar nós três só. Salário de dois empregados, outro ano, 2016, nós gastamos 50 mil de dois empregados. Esse 50 mil ali nós resolvemos investir em máquina para facilitar o trabalho. E aumentamos um pouco o salário nosso. Outro destaque do trabalho na propriedade é a educação ambiental. Essa muda nativa aqui faz 10 a 12 anos que foi plantada com as crianças da escola. Foi um projeto do cara da EMATER que me incentivou. E já tem plantas que dá para colher fruta. As primeiras já tem fruta madura. Sempre, no dia 21 de setembro, dia da árvore, essas plantas são plantadas com as crianças, um projeto da escola, incentivo ao meio ambiente, preservação da água. Uma área de beira de sanga, de preservação permanente, também está sendo recuperada aos poucos, junto com as crianças da escola do município. Cada vez que eu vou para a cidade, tem uma pessoa que me mostra com o dedo. Esses dias uma me chamou a atenção porque uma criança puxou na camisa do pai dele e me mostrava para mim. Olha lá aquele que me entregou a muda que eu tenho lá em casa, que está grande. Diz para ele que a minha muda está grande. Então, tem um lado positivo, né? O meu sonho era floresta. Graças a Deus eu tenho dois filhos em casa, que eu acho que o mais capital que a gente tem é a família trabalhando aqui, não precisar de emprego e tem o salário deles. Tem pessoas aqui que saem todos os dias com duas faculdades para ganhar menos de R$ 2.000. Então, a gente aqui tem um salário deles ali que dá para pagar isso aí e ainda sobrar alguma coisa para a empresa. Mas a empresa é deles. Eu vou levar embora o máximo uma. Uma planta. O máximo. E o resto fica aí. E aí E aí Obrigado.